Fala turma, sejam todos bem-vindos! Bruno Cunha aqui começando mais um vídeo no canal. Tudo bom com vocês? Então é o seguinte, hoje nesse tempo horroroso aqui, está até começando a chover, talvez molhe até a lente. Está vendo que molhou aqui? Vou até limpar porque aqui na televisão não, porque a vida é real. Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês, nós instalamos pedaleiras, nós colocamos luzes aqui de cortesia, eu instalei o farol amarelo aqui de neblina, de nevoeiro na verdade, 2300k. E é o seguinte, no dia que eu fui instalar a pedaleira, fazer uns negocinhos lá, eu estava com a lente muito, muito, muito atacada. Tá bom? Eu comprei lá na Louve um kitzinho maneirão, eu vou mostrar para vocês. Mas eu fiz uma time-lapse, eu não consegui filmar, mostrar para vocês realmente, porque eu não estava conseguindo nem respirar. Eu estava tão ruim que eu falei assim, Tito, o Tito que me ajudou, vamos fazer time-lapse e vamos embora. Por causa de um bendito de um tapete que eu comprei ali e ele estava lotado, todo estufado de acro, então atacou. Mas ó, fica aí com a time-lapse, dá uma olhadinha aí e depois a gente vai voltar para cá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto